Boa noite, olha nós aqui de novo para a última tiragem, mais uma tiragem Para quem não conhece o Soninho da Paraíba O que impede a nossa reconciliação? O que impede a nossa reconciliação? Gratidão para você que curtiu o canal, toca aí no sininho Gratidão a todos os comentários, gratidão a todos os likes O que impede a nossa reconciliação? Gratidão 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 O que impede a nossa reconciliação? Tiragem número 1, olho de tigre. Tiragem número 2, perdendo a lua. Tiragem número 3, a pedra azul. Se precisar, pause o vídeo e reflita. Ore, eu sou anjo da guarda. Não é um anjo da guarda, ninguém não. Quem quer a resposta é você. Tiragem número 1, olho de tigre. O que impede a nossa reconciliação? O que impede essa reconciliação? Eu vejo que essa pessoa é muito imatura. É uma pessoa indecisa, é uma pessoa que não sabe o que quer, apesar dela ter sentimentos por você. Mas é uma pessoa que tem medo de tomar essa atitude e se arrepender. É uma pessoa que tem medo de voltar e ser tudo o quanto era antes, certo? Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai tomar uma decisão na vida, vai parar esse medo. Eu vejo ela cruzando os teus caminhos de novo. Você escolhendo esse relacionamento, porque essa pessoa está no teu destino. Agora tu vai ter que ter um pouquinho de paciência com ela, porque eu vejo que essa pessoa, ela é uma pessoa muito lenta. Ela é uma pessoa que pensa e repensa e repensa e depois para e volta e vai pensar tudo de novo, com medo de tomar uma decisão. Pense numa pessoa, numa criatura e eu vejo aqui o início de um relacionamento e eu vejo que essa pessoa vai mudar. Tiragem número 1 respondida. Imaturidade, medo e a imagem número 1 respondida. Vamos para tirar a imagem número 2, Pedrinha da Lua. O que impede nossa reconciliação? Quem escolheu a tiragem número 2? Pois eu vejo que essa pessoa aqui, existe uma terceira pessoa nesse relacionamento atrapalhando vocês. Eu vejo que aqui tem magia separando vocês. Eu vejo aqui que tem trabalho de amarração separando vocês. Mas eu vejo que essa pessoa é da tua vida. Essa pessoa foi roubada a força da tua vida, que ninguém rouba pro amor, né? Falou com safadeza. Eu vejo aqui essa pessoa... Essa pessoa volta pra tua vida. O que impede a nossa reconciliação. A magia que fizeram pra separar de vocês. Vejo que tem uma terceira pessoa aqui que fez até amarração pra teu parceiro ou parceira. Eu vejo que vocês estão até isolados. Por mais que queiram se aproximar, mas tem sempre algo afastando, cortando de vocês. Eu vejo que existem muitas dificuldades. E cada dia aparece mais uma. Mas essa pessoa volta. Eu só não sei lhe dizer o disso, você vai ter paciência pra esperar. Tiragem número 2, a escondida. Tem magia aqui, segurando teu homo e tua mulher. Por isso que ele não vira ainda. Tiragem número 3, o que impede a nossa reconciliação. O que impede essa reconciliação. O que impede essa reconciliação. É o desgaste que existe entre vocês. É a ganância. É a parte financeira. É a terceira pessoa que existe nesse relacionamento. São as traições excessivas. As desilusões. Eu vejo que essa pessoa tem muito desejo sexual por vocês. Se ela estiver bloqueada, vai desbloquear. Eu vejo que essa pessoa vai fazer uma movimentação. Procurar você novamente. Mas é só o sexo que ela vai querer. Ela não vai querer um relacionamento sério com você. Desculpa dizer. Ela tá falando de ruim-veraine. Ela tá fazendo ***. Obrigado.